Olá pessoal, estou de volta, regravando uma questão que eu gravei e que eu cometi um erro. Então, estou aqui humildemente me redimindo. Eu só não vou citar o nome da pessoa, eu sempre cito, mas não vou citar o nome porque eu não fui autorizado. Eu entrei em contato e a pessoa não me retornou, portanto eu não me sinto à vontade para citar o nome dessa pessoa. Sei que foi um aluno, quer dizer, atualmente deve ser um professor, um pesquisador, né? Que fez parte da INU, a equipe brasileira que disputou a INU no ano. Pois é, eu tive dúvida numa passagem, inclusive eu mencionei isso no vídeo, tá? Eu tive dúvida numa coisa que era mais ou menos óbvia e eu insisti nessa obviedade, né? Quer dizer, eu fui contra essa obviedade. O fato de dois valores somados sem terro não me garante que a soma de inteiros necessariamente os parcelos sejam inteiros. Eu tive dúvida nisso, citei no vídeo e segurei o vídeo, mas acabei sendo teimoso, tá? Bom, então agradeço muito ao rapaz que eu omitiu o nome, mas em função dele não ter me retornado, não ter me autorizado e vou repetir o problema, tá? Vou fazer o problema de uma outra maneira. Eu teria uma forma de encaminhar o problema, que seria dividir em dois casos, tá? Dividir em dois casos. Fazer P igual a Q e depois fazer P diferente de Q. Podia caminhar por aí, tá? E no final das contas vai acabar acontecendo. Por exemplo, o que eu tenho que fazer é transformar isso aqui. Por quê? Repara, P e Q são inteiros, positivos e primos. Então ele manda considerar um R igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Sobre P e Q. E afirma que esse cara é inteiro. E ele pede pra você provar que R é prima. Aonde foi o meu erro que o rapaz viu e educadamente, gentilmente, me corrigiu. Graças. Eu agradeço muito. Tá? Eu vou tomar um outro caminho aqui, que é o caminho mais... Vamos dizer assim. Mais pessoal que vai fazer EPICAR, colégio naval. Se ele me diz que R é inteiro, eu posso efetuar uma divisão de polinômios aqui, ó. P ao quadrado mais Q ao quadrado dividido não precisado, tá? Por que eu estou tomando esse caminho? Porque eu acho que é mais... Então, nas vésperas da prova da EPICAR e do colégio naval, é mais próprio pra essa faixa. Então, considerando o P, o polinômio, P ao quadrado dividido por P vai dar P. Então aqui vai dar PQ menos PQ. E aqui P2 menos P2. Esse cara vai dar zero. E você vai ter menos PQ. Certo? Mais Q2. Dividindo isso por P, né? Porque o polinômio é a variável P. Isso vai dar menos Q. E aí você vai ter menos Q ao quadrado, trocou, mais Q ao quadrado. E aqui PQ. Então o resto é 2Q ao quadrado. Deixa eu só verificar se está atingindo ali embaixo. Tá. Aqui fugiu um pouquinho, mas é 2Q ao quadrado. O resto aqui, tá? Vou escrever aqui do lado. 2Q ao quadrado. Bom, então repara. Repara o seguinte. Que esse R, que ele deu, que é o P ao quadrado mais Q ao quadrado, Dividido por P mais Q. Isso pode ser escrito através de instruções inteiros, né? Com números mistos. Isso seria P menos Q. Certo? P menos Q. A parte inteira, mais 2Q ao quadrado, sobre P mais Q. Bom, então aqui, sem perda de generalidade, Eu poderia fazer a mesma coisa, Dividindo o polinômio, não na variável P, Mas considerando a outra variável, a variável sendo Q. Então, mudaria pouca coisa. Mudaria seria a posição aqui, ó. Tá? Deixa eu só conferir, Pra não dar mancada. Mudaria só a posição ali. É, ficaria aqui. Vou repetir isso aqui. P ao quadrado mais Q ao quadrado. Essa ordem vai mudar aqui. Uma pequena interferência. Vai dar Q menos P. E aqui, 2Q2 sobre P mais Q. Deixa eu mais uma vez verificar. Tá pegando, sim. Bom. Aí, Eu espero não errar mais, tá? Por favor, gente. Verifique os vídeos. Assista os vídeos. Errar é natural. Não foi a última vez que eu errei, não. Vou continuar errando. Só preciso que Pessoas, né? Competentes, Enfim, Colegas, É, Avisem. Bom. É claro que Para o caso do P igual a Q, Isso é evidente. Que Esse cara vai ser inteiro. O R vai ser inteiro. E vai ser primo. Por quê? É simples. Aqui vai zerar. Aqui vai zerar. Se eu fizer P igual a Q, Eu vou ter 2Q2 Sobre 2Q. Ou seja, Isso vai dar Q. Tá? É igual a Q. Mas Q é inteiro. É inteiro e é primo. Então, Está resolvido. Para esse caso do P igual a Q. Agora, Se eu, né, Partisse pelo outro caminho. Partisse por aqui. Chegaria a mesma conclusão. Se P igual a Q, Que vai dar zero. Só vai mudar isso aqui. Eu vou ter 2, Vamos dizer, P2, Tá? Sobre 2P. E aí você vai ter P. Certo? Mas P é inteiro, Positivo e é primo. Então, O problema não está aí. O problema está aqui. Quando o P é diferente de Q. Gente, E os pés não estão falhando agora. Tá? Estou tomando o máximo de cuidado. Se o P foi diferente de Q. O que que eu posso afirmar? Deixa eu ver se está gravando aqui direitinho. Se eu tenho espaço. Tem. Se eu tenho o P diferente de Q. Isso quer dizer o seguinte. P e Q não são inteiros positivos primos. Então, eu posso dizer que o MDC. Eu vou usar essa numeratura aqui. Entre P e Q é 1. O que é óbvio, né? O que é óbvio. Eles são primos entre si. Se eles são primos entre si. O MDC entre eles tem que ser igual a unidade. 3 e 5, 5 e 7, 7 e 11. Tem que ser igual a unidade. Mas se esse cara é primo e esse cara é primo. Isso nos leva a que. Apera que. O MDC dos seus quadrados. Também vai ser o que? Vai ser igual a 1. Por que? P2 continua sendo primo. Primo entre aspas, tá gente? Não ter fator comum com Q2. Porque quem são os fatores de P2? É 1, P e P2. Quem são os fatores de Q2? 1, Q e Q2. Admitindo só os positivos. Como o MDC entre eles é 1. Seus quadrados também serão 1. Certo? Muito bem. E isso vai implicar ainda. Uma outra coisa. Vai implicar. Em 2, P2. Sobre 2, Q2. Isso é o mesmo que 2. que multiplica o MDC de P2 e Q2. O que é 2. Já que o MDC entre P2 e Q2 é 1. Quando eu multiplico por 2. Esse MDC vai dar 2. Muito bem. Bom, daí o que eu vou poder afirmar? Daí eu vou poder afirmar o seguinte. que P mais Q divide 2Q2. P mais Q divide 2Q2. Deixa eu verificar se foi isso que eu afirmei. Aliás, P mais Q. P mais Q. P mais Q. ele divide. Ele divide. Ele divide. Tanto o 2Q2. Aqui eu acho que eu cometi uma passagem errada. Aqui é P2. Tá? Aqui deu de 2Q2. Ali vai dar 2Q2. Tá certo. Tá legal? Então. Tanto é que eu botei 2Q2 aqui. Então ele vai dividir. 2Q2. E 2Q2. Logo se ele divide. 2Q2. O MDC, né? Esse é de parênteses. É o MDC. Então P mais Q. Ele divide. Duas vezes. O MDC entre P2 e Q2. Que é 1. Logo. Esse P. Mais Q. O 2. Divide esse P mais Q. Tá? Certo? Porque nós vimos que esse MDC vale 2. o P mais Q tem que dividir quem? Tem que dividir o 2. só que aí vai dar uma zebra, né? Que zebra vai dar? Se P mais Q divide 2, isso implica, né? que... 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 tá certo isso aqui? Tá, né? 2P2Q2 é... é igual a 2. Certo? Então, P mais Q. Então, P mais Q divide 2. Mas se P mais Q divide 2, isso significa dizer que P mais Q tem que ser um número menor ou igual a 2. Se for 2, se for 2, tá, beleza. P mais Q, menor ou igual a 2. Só que aí você entra num... um absurdo. Por que que você entra num absurdo? Por quê? O P... O P sendo o inteiro positivo primo, ele tem que ser... ele tem que ser... é... maior, né? Maior... ou igual a 2. Certo? Porque vai ser um divisor, esse cara... 2 divide P mais Q. Então, isso significa dizer que P e Q tem que ser valores que sejam maiores ou iguais a 2. Certo? Até porque, como eu falei, P inteiro positivo primo. O primeiro positivo primo que eu tenho é o 2. Então, tanto P como Q precisa ser o quê? maior ou igual a 2. Só que isso vai ser um absurdo, né? Isso vai ser um absurdo. Por que que vai ser um absurdo? Pelo fato que eu expus. O P... é... no mínimo, ele pode ser 2. E o Q, no mínimo, pode ser 2. então, o que é diferente, o P diferente de Q, melhor, o P igual a Q, ele não fornece o quê? Não fornece solução. Então, a solução fornecida é P sendo igual a quem? Aqui. Certo? se P foi igual a Q, aí você vai ter esse R, ou sendo Q, que é um inteiro positivo primo, ou P, que é um inteiro positivo primo. Então, de qualquer forma, R vai ser inteiro e vai ser primo. Tá bom? Então, agora eu acho que não tem nenhum erro, mas, mesmo assim, viu, se você notar algum erro, é... me diga, me fale, tá? É... Eu preferia essa exposição porque é mais próxima do pessoal que vai fazer naval e apicar. Mas, na verdade, a gente poderia ter somado um 2 PQ aqui e ter tirado um 2 PQ. Então, isso transformaria no quadrado de uma soma e ia simplificar e você... Ou, de uma diferença, né? Tanto faz. Menos. Tá? Chegaria lá também. Beleza? Você vai somar e vai tirar. Falou? Gente, espero que não esteja nada errado dessa vez. Tá? seja tudo coerente. O que eu quis dizer é que muita gente opta por partir logo daqui. Tá? O cara faz é... P igual a Q. E aí ele constata o seguinte. Se P igual a Q, você já vai ter R sendo primo. Aí ele vai analisar o caso que P é diferente de Q. Tá? Se P é diferente de Q, um deles vai ser maior do que o outro. Então, esse cara aqui, ele não vai ser zero. Ele vai ser alguma coisa inteira positiva. Tá? Sem perda de generalidade. Mas mesmo assim, colegas, amigos, não se sintam acanhados. Eu já passei dessa fase. A gente vai errar muitas vezes aqui. E todas as vezes que a gente errar, a gente vai vir aqui e vai consertar. E se tiver errado, a gente vai tentar consertar de novo. Porque a melhor maneira de aprender é ensinando. Tá? Eu não posso é carregar os erros. Isso eu não posso. Entendeu? E também não posso citar o nome de uma pessoa que não autorizou. Tá bom? Mas eu agradeço de coração a educação do rapaz, a fineza. Ele me respondeu em privado. Não foi sentido de crítica. Foi sentido apenas de corrigir algo que estava errado. Tá? E eu não me sinto nem um pouquinho não vou dizer que fico feliz como se tivesse ganhado um prêmio. Mas vou continuar errando. Tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.